Eu vou tentar achar o áudio aqui, certo? Que o missionário mandou pra mim, e daí eu vou tentar com os irmãos aqui, que vocês já virem o que Deus falou conosco através do... Agora, naquele momento, eu vou orar a cima do Deus, e os irmãos falaram, papo 12, nós não vamos parar com o que Deus, entendeu o que? Eu quero agradecer a sua aventura, é por ter cuidado de nós. Informação de edição de comunicação, da lei para o Brasil. Aplausos 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.